Mas o verso e o seu silêncio não me salvam, e por mais que tente, sou menor que minha esperança. O poeta não é o câncer da verdade no coração dos nuis. O poeta não é o câncer da verdade no coração. O poeta não é o câncer da verdade. O poeta não é o câncer. O poeta é só um homem dentro de Deus. Obrigado.